Música Bem minha gente, você lembra da matéria que nós exibimos semana passada, onde nós viemos aqui no bairro do Telégrafo pra fazer um apelo para uma garotinha que sofreu queimaduras no interior do estado e está fazendo tratamento aqui. E a família humildemente nos chamou e a gente veio conferir porque a família não tinha condições e graças a muitas pessoas que se sensibilizaram com a matéria que nós exibimos no Barra Pesada, nós conseguimos aqui, olha, é um carro nosso aqui, cheio de doações. Eu vou convidar vocês, a criançada tomando conta, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Eu vou logo chamar meu cinegrafista pra gente entrando aqui porque eu quero fazer essa surpresa pra ela. Música Eu já tô entrando aqui porque eu quero fazer essa surpresa pra você. Posso entrar? Posso entrar? Deixa eu chamar aqui primeiramente o meu cinegrafista que possa entrar, que eu quero entrar junto com ele aqui, exatamente nesta mesma casa onde nós chegamos aqui na última quarta-feira. Mamãe, tudo bom? Tudo bem? Cadê a irmã? Tudo bem com você? Tudo bom? Estamos aqui. Bem, sente aqui ao meu lado. Como é que tá a neném? Tá aí, né? Passando o dia deitadinha e também, claro, se recuperando, né? Depois que nós exibimos a matéria no programa, nós recebemos diversas, mas diversas ligações de pessoas de vários bairros de Belém e Ananideua também, né? Onde as pessoas doaram medicamentos, cestas básicas, colchões, assim, tudo que você pediu, nós conseguimos. A gente recebeu, aí a gente fez a compra do remédio dela e com mais que aduaram os remédios, aduaram o ventilador e mais os colchões. Graças a Deus, estou muito alegre por tudo isso que fizeram com a minha filha. Eu agradeço muito a vocês e as pessoas que os aduaram. Eu trouxe mais coisas pra ela, viu? Mais coisas pra vocês, exatamente, pra ajudar a conduzir o tratamento e pra que vocês possam ficar aqui em Belém, exatamente, pra vocês poderem cuidar dela. Tá bom, muito obrigada por tudo. Agradeço muito a vocês, primeiramente, desde, segundo, vocês, por ter me dado essa ajuda. Olha, aqui na hora que nós estamos fazendo a entrega das nossas doações, aqui para a nossa nenê e, claro, para a mamãe que está aqui, a Luciane, você é um cidadão que deve ter acompanhado a matéria no nosso programa, lá no Barra Pesada, que, inclusive, eu sei agora há pouco, já arregacei a manga e vim aqui mostrar a entrega dos utensílios. Você se sensibilizou e veio ajudar, né? Com certeza, através da manchete que teve lá, né, da criança que teve aí, da queimadura que teve, aí civilizou eu e minha esposa, aí nós compramos remédios de manhã, junto com os mantimentos para elas aí, para ela poder cooperar, mas eu espero que outras pessoas façam a mesma coisa, né? Eu vim trazer aqui algumas doações que as pessoas foram deixar para nós lá na RBA e que a gente foi buscar, saindo por aí, coletando, alguns medicamentos também para ajudar uma criança, até porque você é pai? Com certeza, pai e avô, né, e sou lá do Parque Verde. Lá do Parque Verde, ali, na Augusto do Montenegro, né? Isso, eu sou preso da comunidade lá. Que Deus abençoe você, abençoe a todas as pessoas que puderam ajudar a esta garotinha que agora está se recuperando e com certeza vai ficar feliz e grata para o resto da vida. Lá do Parque Verde